Meus caros, eu vou contar uma história que doeu no coração da morte de Antônio Magno, que deixou muita recordação disse adeus e foi-se embora deste mundo de ilusão Antônio Magno, tuas músicas eu não posso recantar porque no dia que tu viajou, só era o que se via rodar se dinheiro comprasse a morte, eu não deixaria te matar e Defonto lutou muito, sem ter nenhuma proteção mas a gente não pode vencer a morte sem daquela ocasião porque Jesus Cristo também morreu para salvar a nação, morreu o Ailton Sena, o campeão da carreira, morreu o cantor Leandro, que também era violeiro, morreu nosso amigo Antônio Magno, mas ainda não é o derradeiro se um dia eu visse a morte, eu iria perguntar por que não tira os paralíticos e os que não pode falar e deixava os cantadores para o sertão se alegrar a morte diz que faz as coisas tudo bem feito mas eu como um compositor, eu estou achando tudo sem jeito como se tira um cantador sem ter nenhum defeito mas eu não sei se tira um tempo, mas eu não sei se tira um tempo Obrigado.